Para onde vão as nuvens? É pra lá que eu vou com você Para onde vem tal vento? É pra lá que eu vou com você Pode não ter direção Mas o que depende é uma questão de escolha Eu vou, eu vou com você Até o final, até o final Eu vou com você, eu vou com você Até o final, até o final Para onde vão as nuvens? É pra lá que eu vou com você Para onde vem tal vento? É pra lá que eu vou com você Pode não ter direção Saiba que no frente é uma questão de escolha Eu vou, eu vou com você Até o final, até o final Eu vou com você, eu vou com você Até o final, até o final Não importa a previsão Não importa a previsão É pra lá que eu vou com você Não importa a previsão O tempo é bom O tempo é bom A hora é agora Eu vou, eu vou com você Até o final, até o final Eu vou com você, eu vou com você Até o final, até o final Eu vou com você Até o final, até o final A CIDADE NO BRASIL